Você, em uma das suas respostas, comentou algo a respeito do consenso. A gente sabe que o grupo de oposição hoje, se não me engano, inclusive tem seis nomes como pré-candidatos a prefeito. Isso seria possível? Toda eleição a gente conversa, mas de repente não consenso, especialmente nos municípios menores aqui da microrregião, mas acaba que o consenso nunca se viabiliza de fato. Mas vocês já estão conversando sobre isso novamente lá por Santa Rosa, você acha que isso é possível se concretizar dessa vez? Pelo nosso lado, sim, é possível, sem problema nenhum. É que assim, o que nós estamos pensando na administração pública do município? A gente gostaria de uma vez acabar com essa rivalidade que tem dentro do município. Porque nós temos hoje pessoas do outro lado que traz recursos dos deputados do lado de lá, nós temos nosso pessoal, o quem ganha com o consenso, eu acredito que quem ganha é a população. Se você tiver um consenso, essa rivalidade de vez em quando atrapalha muito a questão do trabalho dentro de uma prefeitura. Se tiver os dois lados trabalhando junto dentro de uma prefeitura, você dá um salto para frente da administração pública. E aí